O programa Nossa Igreja conta com apoio. São João Paulo II Seguros. São João Paulo II Corretora de Seguros, em São João da Boa Vista, na rua Silvério Rinaldo, 80 Jardim Flamboyant. Nossa Igreja, Nossa Casa Olá, seja bem-vindo, começando o programa Nossa Igreja. Seja bem-vinda também, você que nos acompanha pela TV União em São João da Boa Vista, você que também faz parte, mora, reside numa cidade, numa das cidades que é coberta pela TV União, é um prazer imenso estar chegando até o seu lar, até a sua casa, até o seu trabalho. Para quem nos acompanha também através da internet, inscreva-se nos canais da Diocese, nosso canal do YouTube, no Facebook ou no Instagram, Diocese SJBV SP. Aproveite e deixe também seu comentário, seu pedido de oração, seu pedido de prece, louvor também, que estaremos, inclusive, colocando neste momento de oração que iniciamos a partir de agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E neste segundo dia da nossa série sobre a formação presbiteral dos seminaristas, quem nos traz mais informações, mais detalhes sobre esta formação é o seminarista João Gabriel. E hoje ele irá falar sobre a dimensão intelectual. A partir de agora com vocês. A dimensão intelectual acaba sendo aquela que fica mais em evidência. Porque todos nós que estamos no seminário já escutamos a pergunta, mas o que vocês estudam no seminário? Ou talvez vocês já tenham se perguntado, o que tem que se estudar para poder ser padre? Dentro das etapas formativas que vão sendo passadas ao longo do caminho vocacional ao sacerdócio, a primeira etapa é a etapa do propedeutico. No propedeutico, a dimensão intelectual foca na preparação cultural, humana e de fé do candidato. O propedeutico é o primeiro ano do seminário. É quando está se chegando no seminário. Então, por isso, se tem a delicadeza de se resgatar aquelas disciplinas gerais de conhecimento humano, científico, que já foram abordadas lá no ensino médio. Mas se tem um reforço e um aprofundamento de toda essa dimensão cultural e também científica. São as disciplinas gerais. E também já se há aí uma introdução dos valores de fé, no catecismo da igreja, na revelação em Cristo, já no contato com os dogmas da igreja. Tudo isso faz parte da etapa do propedeutico. No discipulado, o seminarista vai cursar o curso de filosofia. A filosofia dentro do seminário tem um pilar que é o Cristo. É a verdade revelada. A filosofia é uma busca pelo conhecimento. É a busca pela verdade. Nós já temos essa verdade encarnada dentro da igreja que é o Cristo. Por isso, os estudos filosóficos nada mais são do que perceber que todo conhecimento, todas as verdades que estão no mundo, elas se resumem e se encontram em uma única verdade, que é o Cristo. Na etapa da configuração, aí sim vamos ter os estudos teológicos. A teologia nada mais é do que dar razão à fé que já se vive. E o curso de teologia, mais que isso, vai nos colocar em contato com o que Deus revela à humanidade em Jesus Cristo. Depois disso, também existe a etapa da síntese vocacional, pois ela também visa outras formas de conhecimento que estão dentro do seminário, sejam expressões artísticas, sejam expressões musicais, de qualquer tipo, também entram dentro da formação intelectual, que também são promovidas no nosso caminho rumo ao sacerdócio. Por isso, esses oito a nove anos de estudo dentro do seminário servem somente para uma coisa, para servir bem ao reino de Deus. Por isso, contamos com a oração de vocês, para nos auxiliar a sermos bons estudiosos e, no futuro, bons servos do reino de Deus. Muito obrigado, seminarista João Gabriel, por trazer este conteúdo tão importante, que serve não apenas para os seminaristas, mas também para todos nós conhecermos as dimensões da formação de um cristão. Falamos sobre a espiritual, hoje falamos sobre a intelectual e, no próximo, nossa igreja daremos sequência a esta série. Quero pedir também para você que nos acompanha, mandar a sua mensagem. Ela irá aparecer aqui no programa, como está sendo feito agora. Aproveite e envie mensagem. Também envie um vídeo de até 15 segundos, participando com a sua comunidade, rezando, participando de uma formação. Envie e grave com o seu celular um vídeo de até 15 segundos e, no finalzinho, diga Somos Igreja. Vamos para um rápido intervalo e, daqui a pouquinho, a gente está de volta. O programa Nossa Igreja conta com apoio. São João Paulo II Seguros São João Paulo II Corretora de Seguros Em São João da Boa Vista, na rua Silvério Rinaldo 80, Jardim Flamboyant Estamos de volta com o programa Nossa Igreja. É um prazer estar chegando até você e, hoje, falando na nossa série, na formação presbiteral, tivemos a participação do seminarista João Gabriel falando sobre a dimensão intelectual. Eu já deixo o convite para você continuar ligado conosco, porque, na semana que vem, no próximo programa, tem mais um passo na formação presbiteral dos nossos seminaristas. Agora, com vocês, nosso bispo, Dom Antônio Emílio Vilar. Segundo domingo do tempo comum, em Caná. Das festas natalinas, passamos ao tempo comum que revive os mistérios da salvação. Em Caná, temos a imagem do casamento de Deus com o seu povo. Esta festa continua hoje conosco. Isaías 62 usa a imagem do casamento, da união de Deus com a humanidade. A primeira Coríntios 12 fala dos carismas, os dons que manifestam o amor de Deus para o bem de todos. A comunidade mostra, na diversidade dos membros, o amor que une Pai, Filho e Espírito Santo. Em João capítulo 2, nas bodas de Caná, Jesus realiza seu primeiro sinal e mostra a todos o Pai que os ama e lhes dá alegria. Jesus é o noivo que celebra o casamento de Deus com a humanidade. No casamento entre Israel e seu Deus, falta o vinho, símbolo do amor entre esposo e esposa. A antiga aliança está sem festa, sem amor, sem alegria, está seca, sem encontro de amor de Israel com Deus. As seis talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus expressam a aliança falida. O número 6 evoca imperfeição. A pedra lembra as tábuas da pedra da lei de Moisés no Sinai, os corações de pedra de Ezequiel. A purificação indica ritos da antiga lei de um Deus rigoroso, distante, temido, mas não amado. As talhas vazias indicam o aparato inútil que não aproxima, mas afasta o homem de Deus. As bodas de Caná, sem vinho, é a situação do povo desiludido, insatisfeito e frustrado. O amor foi trocado pela observância da lei. O vinho novo é o novo mandamento do amor que permite dizer, façam tudo o que eles lhes disseram. Jesus passa da antiga para a nova lei. A mãe é previdente e sente o problema. Eles não têm mais vinho. E apontam o caminho que é Cristo. A mãe é perseverante e não desiste diante da aparente indiferença de Jesus. O chefe de mesa representa os dirigentes judeus que não veem que a antiga aliança caducou. Os serventes são os que servem na nova aliança, prontos a fazer o que ele disser. A mulher mãe ou Israel fiel para dar nova vida à aliança se dirige a Jesus, que não conserva as antigas instituições, mas as transforma profundamente quando chegar a hora. Ele traz uma nova relação entre Deus e os homens com o vinho da alegria, do amor, da festa. Jesus acolhe o pedido da mãe e a alegria continua até o fim da festa. As bodas continuam e somos nós hoje os convidados. Se nossa relação com Deus depende de ritos externos e puras obrigações, a religião é um peso insuportável que oprime. Jesus nos revela a Deus, Pai bondoso, que é feliz em amar seus filhos. Jesus traz o vinho novo do amor de Deus, que renova a aliança com um coração novo, sem medo, sem tristeza e opressão. O vinho novo da fé, que traz alegria e festa no encontro com o Pai e com os irmãos. Não sejamos como o chefe da mesa, que não entende o que está acontecendo. Sejamos como a mulher-mãe, que pede Jesus que intervenha com a sua palavra e a sua ação de amor. Ou sejamos como os serventes, que fazem tudo o que ele disser para colaborar na prática da nova aliança que traz a alegria da festa com Deus conosco. E que Deus abençoe todos os que nos acompanham. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos pela sua bênção, Dom Vilar, por sua dedicação à nossa diocese e também a abertura que dá a toda a Pastoral da Comunicação, e não só a Pastoral da Comunicação, mas a todos os movimentos. Realmente é um grande pai, um grande pastor para todos nós. E você que nos acompanha aqui no nosso igreja, fica o convite. Semana que vem estaremos de volta trazendo mais um passo na formação presbiteral dos nossos seminaristas. Fica o convite também para deixar seu recado pelas nossas redes sociais. Até o próximo Nossa Igreja. Tchau, tchau.